Música Felipe Aladim, fala aí meu irmão, como é que está essa expectativa para mais de 30 mil pessoas que estão aí para te assistir daqui a alguns minutinhos Coisa boa Paulão, coisa boa TV Caldeirão, alegria imensa estar aqui participando da Expofeira né Expofeira que é uma festa tradicional, a galera de feira comparece em peso E hoje está sendo uma alegria muito grande, já soube que a praça está lotada aí E preparei um repertório mais que especial para essa noite maravilhosa aí, para a galera curtir muito, arrochar, beijar na boca Vai ser só uma felicidade Como é que você explica esse crescimento tão rápido? Então, para mim é uma alegria né, a gente vem trabalhando muito, buscando isso E realmente, cada dia que passa a gente vai notando isso, vai notando que a gente vai alcançando outras regiões Alcançando novos fãs, aumenta a página de seguidores Isso é uma coisa muito gostosa né, a gente trabalha em função disso Mas eu acho que é muito trabalho, muito trabalho A gente sempre está tentando inovar, buscar coisas novas para o mercado E eu acho que a galera gosta de coisa nova né, então o resultado é isso aí mesmo E aí, como é que está? Então, está uma maravilha, eu venho agora, ontem a gente tocou em Remanso Sexta-feira a gente fez parte da Vaquial de Serrinha, tocou na Vaquial de Serrinha na Noite do Amor Quinta-feira a gente estava em Ponto Novo, foi uma maravilha também Só alegria, a gente vem tocando bastante na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco Maravilha, o Nordeste inteiro já abraçou o nosso trabalho, só felicidade E a inspiração, geralmente, o povo sempre me pergunta isso, mas geralmente eu faço músicas baseadas na história de outras pessoas né, não das minhas histórias E você não é apaixonado com aquelas músicas apaixonadas, deve ser um apaixonado Não, eu sou apaixonado com certeza, muito apaixonado, mas as histórias das pessoas mudam né Minha história, se fosse contar minha história, eu não ia saber contar minha história Mas a história das pessoas, a gente tem uma sensibilidade melhor para ver a história das outras pessoas Quem está de fora enxerga melhor, e eu faço música baseada na história das pessoas né, dos meus amigos Às vezes de alguns parentes, de pessoas que eu vejo lá embaixo chorando Eu vejo comentário, eu vejo uma coisa na internet, e ali dá um cliquezinho assim, a gente fala, rapaz, isso aí dá música A gente vai aperfeiçoando até chegar ao sucesso Vai enxerrar esse bate-papo gostoso, alguma novidade, CD novo, DVD novo, lançamento, alguma coisa, você fala isso um pouquinho Então, CD novo, a gente lançou tem 15 dias aí, CD ao vivo em Sobradinho, tá uma maravilha, o repertório muito dançante Tem músicas inéditas, músicas de outros artistas, tá uma coisa maravilhosa, a galera pode baixar no suamusica.com A galera pode ter acesso também no YouTube, vai ter acesso hoje, que a TV Caldeirão vai filmar o show todinho Vai estar no YouTube, né, isso aí, daqui a pouquinho tem a ladinha aí na TV Caldeirão Dá só a palhazinha do carro-chefe desse novo CD Então, sucesso, Volta Amor, a gente tá aí, a galera tá gostando muito, pedindo nas rádios Tá entre as mais tocadas aqui em feira, já fiquei sabendo, fiquei muito feliz hoje Quando a galera das rádios entrou em contato com a gente, falou que era uma das músicas mais pedidas E ela fala assim, ó Volta Amor, Volta Amor, vem e pode me iludir Volta Amor, Volta Amor, que eu te quero mesmo assim Ei, paixão! Que maravilha, quem sabe faz ao vivo. Obrigado, parceiro! Obrigado, Paulão, obrigado, TV Caldeirão Sempre bom estar com vocês aqui, viu? Um grande beijo, tamo junto! Valeu! Voo! of course! Voo! Oh, gente! Pến La Cátara desh akan! 1, 2, 1, 2, handelay! Bem-jeel a você que eu sciences fales a você de Thrones baleu Hoje eu posso dizer que sou o meu pai Se não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe Se eu tô feliz, eu tô me amando Pra pensar no livro, mas que eu vou comunicar Se eu vou com isso, despreocupado Só que tá sofrendo, só na dor, mas que eu quero, quero O meu pai Se você não me desculpe, não me desculpe Se eu não me desculpe, não me desculpe Deu um bike para me dar ingles, não me desculpe Se você não me desculpe, não me desculpe Deu um 양is, eu tô me desculpe E eu vou com isso, desculpe Eu acalte-me Eu acalte-me O que é isso? 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 O que é isso?